Vou tentar fazer a impressão do Felipe Gringo, não sei. Nossa, cara, que bosta! Cara, eu não consigo ficar sério fazendo isso, cara. Que tristeza, cara. Você não tem vergonha de ter nascido aqui, cara? Diante desse cara? Não, ruim, né? Livro de hoje sobre isso, Vladimir Mayakovsky, Proeto. Proeto não, né? Proeto. Meu russo tá cada vez pior, né? Que bosta. Vamos lá, cara. Esse livro aqui que é um lançamento da Editora 34. É um longo poema traduzido pela Letícia May. Tem umas fotos montagens do Rodchenko, né? Que é um cara que trabalhou amplamente com Mayakovsky. Trabalhou com o Tretiakov. Trabalhou com, enfim, toda essa galera como futurista, né, cara? A galera da vanguarda russa, enfim. E vamos lá, cara. Vamos fazer um pouquinho de contexto aqui desse livro. E aí a gente comenta alguns aspectos dele, né? Uma resenha de poesia é sempre muito difícil. Eu posso mais é contextualizar, enfim. Dar um alô pra isso, tá? Isso aqui muito tá... A Letícia May fez uma apresentação aqui, tem um anexo que é muito interessante. Então recomendo a todo mundo pra dar uma olhada aí, pra pegar isso aqui com mais profundidade, tá? Bom, esse poema aqui foi escrito, se eu não me engano, em 22, em dezembro de 1922, quando Mayakovsky teve uma briga com a Lilia, né? A Lilia, enfim, a interna namorada dele, isso a gente pode falar outro dia só sobre a vida do cara, enfim. Você sabe que eu gosto pra caramba de Mayakovsky, né? Eu tô aqui, inclusive, hoje com uma camisa que eu ganhei da Leny, a mulher do Rubens, que é uma arte do Mayakovsky pra comemorar a revolução, enfim, né? A arte do Mayakovsky sempre foi muito política, tem uma tatuagem aqui, enfim, tem... Cara, eu gosto pra caramba do cara, enfim, é isso. E ele brigou com ela e aí parece que a história foi a seguinte, né? Ele foi fazer uma... ele voltou de viagem, uma viagem internacional que ele fez, a primeira viagem que ele fez, foi dar duas conferências. E na primeira conferência a Lilia, que é a Lilia Birk, que é a namorada dele, ficou muito puta com as impressões meio vagas dele na conferência, etc. E começou a ser a chata da palestra, começou a fazer umas intervenções ali, começou a brigar com ele e ficou puta, assim. E aí os caras brigaram, quebraram o pau e aí eles se separaram. Nisso, o Mayakovsky ficou enfurnado três meses numa casa, lá no apartamento, escrevendo esse poema. Eles falaram que eles não iam se falar, mas eles acabaram trocando cartas e essas cartas estão, inclusive, no apêndice aqui do livro, a troca de cartas entre o Mayakovsky e a Lilia. Serve muito bem, inclusive, pra gente entender os movimentos desse longo poema. E nesse poema aqui ele trata da questão do amor e a última vez que ele vai falar do amor é dessa maneira que ele fala agora. Depois ele só vai retornar muito tempo mais tarde, mais perto da morte dele, enfim. E isso vai ser abordado de outra forma. Mas aqui ele ainda tá falando do amor. Esse sobre isso, né? O sobre isto é o... isto é o amor, né? Isto é essa coisa que ele não quer falar. Isso aqui faz menção ao crime castigo, uma coisa que o Raskolnikov fala bastante durante o livro, pra se referir ao assassinato dele. Então ele fala isso, né? Sobre isto, né? Ele não fala sobre o que ele tá cometendo. E essa ideia de comparar a fala do Raskolnikov com esse poema, que o Raskolnikov é citado aqui dentro do poema uma outra vez, isso tem a ver com algumas coisas que a gente pode tentar até analisar, assim, né? O primeiro é, claro, a proximidade de assuntos que, ao mesmo tempo que são muito fortes, são pouco explorados com propriedade, né? Ou seja, muito se falou sobre o amor, muito se falou sobre, enfim, assassinato, enfim. Mas é uma coisa que a gente tem até um certo pudor de entrar no assunto, porque são coisas muito manjadas em questão de tema, né? Então você precisa ter um certo distanciamento sobre isso. E também é um amor, o amor do Mayakovsky é um amor um pouco criminoso, porque é um amor causado por ciúme. Então ele tá tentando, nesse poema, expurgar esse ciúme que ele sente da Lilia, que sempre foi uma mulher muito vanguarda, sempre foi muito liberal, sempre foi muito livre, e isso causava ciúmes no Mayakovsky. Que esse ideal de amor com propriedade, né? De posse, enfim, isso não tava condizente com o espírito político da época e nem com o espírito revolucionário que ele tinha, né? Pra ele, o amor como posse era uma extensão do amor burguês, né? O amor capitalista, enfim. Em que a pessoa é uma propriedade sua, etc. Então isso aqui, na verdade, é uma grande tentativa dele de, enfim, se desconstruir, né? Pra usar um termo que tá na moda, assim, uma forma da pessoa se livrar desses sentimentos ruins, enfim, que é uma coisa que acomete muita gente, né? E essa humanidade do Mayakovsky assumir essas coisas e ao mesmo tempo tentar se elevar diante delas no nível poético e tal, isso é sempre muito louvável, assim, porque a gente acaba ficando mais fã do cara por causa disso, né? A parte política da história acho que não convém, assim, falar aqui, eu acho que muito se fala sobre a poesia política do Mayakovsky, né? E o espírito revolucionário que sempre teve nele. O Mayakovsky depois da morte foi transformado num mito soviético, como aconteceu com vários outros escritores, como aconteceu com Pushkin, como aconteceu com Gorky, como aconteceu com, enfim, com Gogol, o próprio Gogol, né? Muito tentaram se transformar nele num ícone da revolução, etc, dos ideais revolucionários, etc. As cartas e o poema, na minha leitura aqui, eu achei que eles tiveram uma proximidade muito grande no sentido de que existe uma certa infantilidade da parte do Mayakovsky, do jeito como ele trata o uso de palavras deles, enfim. Então ele usa umas palavras meio estranhas, ele fala pra Lília que ele é o cachorrinho dela, ela fala que ela é a gatinha dele, e eles trocam uma coisa melosa de carta de namorado, né? Enfim, beleza. E no poema também, cara, a gente percebe algumas coisas muito inocentes, assim, umas construções meio inocentes da parte dele. Eu não vou achar aqui, mas assim, predomina muito certos neologismos, ele cria, junta palavras numa só, ele faz trocadilhos, e isso a Letícia fez muito bem, porque ela manteve esse aspecto do poema muito forte. A Letícia falou que ela tentou causar o mesmo estranhamento que um leitor russo sentiria ao ler, tanto o tratamento que o Mayakovsky faz pra Lília, quanto as palavras que ele usa aqui. E a verdade, assim, Justiça já é feita, né, o Mayakovsky foi muito traduzido pelos irmãos Campos e tal, mas assim, embora tá legal, né, tem aquele livrinho clássico que foi até reditado agora, é legal porque, assim, tem um primeiro contato que a gente tem com a poesia do Mayakovsky e tal, mas assim, muitas das coisas ali tem, assim, liberdades grosseraças, assim, que os irmãos Campos tomaram em cima dos poemas dele, né? Acho que aquele clássico, né, do gente é pra brilhar, né, brilhar, brilhar pra sempre, brilhar como um farol, esse é o meu slogan e o do sol, tipo, que slogan? Não tem slogan no poema, sabe? Esse tipo de coisa, meu slogan e o do sol, né, não tem isso, né? Brilhar como um farol, não tem farol, né? Uns negócios do tipo, assim, então eles tomaram umas liberdades, assim, meio, puta, meio foda, assim, não concordo artisticamente com essas liberdades que os irmãos Campos tomaram. A Letícia foi mais comedida, foi muito mais séria, sóbria na tradução dela do que a da poesia dos irmãos Campos, na minha opinião. Tem umas fotos montais, assim, muito legaizinhas aqui dentro, tem o original, né, então no final tem, então, de certa maneira, uma edição bilingue, né, tá aqui, tem as cartas dele e tem um posfácio longo da Letícia, um posfácio muito bem fundamentado, com referência bibliográfica, com aspectos sobre a tradução e muita nota de rodapé, muita nota em que ela tenta explicar pra você, passo a passo ali, o que que ela tentou fazer naquela passagem, o que que ela tentou fazer naquela outra, de modo que você entenda as escolhas que ela fez, mesmo sem saber o original em russo. Ela explica ali pra você, eu acho que foi um trabalho, assim, muito carinhoso da parte da Letícia, de, assim, dar essas informações pra nós, que somos leitores, e não somos fluentes em russo, nem nada do tipo, e temos a oportunidade de conhecer as minúcias do processo de tradução dela, por meio dessas notas, né, essas notas elas ficam depois do poema, você tem que ficar voltando e consultando e tal. O poema que ele é dividido, assim, ele tem um prólogo que fala assim, sobre isso, sobre o que, né, e daí ele fala que vai ser sobre o amor. Depois ele tem uma outra parte que chama na balada da prisão de Reading, que é o nome de um poema do Oscar Wilde, em que, assim, ele tenta se simular, né, ou simular não, ele tenta se aproximar desse aspecto do prisioneiro, afinal de contas ele tá trancafiado ali na casa, falando, e o poema sobre a prisão de Reading é sobre um prisioneiro ciumento que vai lá, né, mata a amada dele, por se sentir preso, e aí nessa parte, nessa longa parte, ele liga pra mulher e a mulher não atende, daí ele é tomado por ciúme dele, ele se transforma num urso, e o urso navega no rio, causado pelas próprias lágrimas e tal, então tem uma certa grande eloquência alegórica nele, e tem muito essa coisa, o urso Raskolnikov e tal, ele se presta muito à historicidade artística, simbólica russa também, sabe, é muito engraçado porque a vanguarda russa, ela nunca deixou de se desprender exatamente dos outros movimentos até então, né, porque o movimento de vanguarda geralmente você tenta quebrar com tudo e fazer uma coisa nova, enfim, e o Mayakovsky, né, o Shklovsky, esses caras, eles prestavam muita homenagem a esses escritores russos do século XIX, o Stoyevsky, o Gogol, o Pushkin, etc., por causa disso também, né, daí tem essa outra parte que chama Noite de Natal em que ele vai buscando umas imagens de Natal, e daí ele fala, na verdade, sobre esse fim de ano em que ele brigou com ela, né, e aí tem uma outra parte que é um, sei lá, um epílogo em que ele tá falando com um cara, né, ele tá se endereçando a alguém do século XXX, pedindo pra que, acho que é um alquimista, um químico, sei lá, uma coisa do tipo, pedindo pra que ele ressuscite ele, pra que ele possa amar com todo o esplendor dele, e essa coisa do amor hiperbólico no Mayakovsky sempre foi uma coisa muito presente até esse momento aqui dele, né, ele tem muito essa coisa de querer amar e nessa tentativa dele, da desconstrução dele, assim, também transformar o amor dele, fazer o amor dele ser um amor mais universal e não focado no indivíduo, também condizente aí com o espírito do partido, etc., ele é um cara que sofreu muito por não conseguir se encaixar em alguns dos ideais utópicos socialistas e tal, muito das coisas que ele acabou levando ao suicídio dele partiram disso também, né, dessa depressão que ele teve de não conseguir concatenar certos espíritos que se exigia dele, né, então, assim, é um livro muito bom, ele precisa ser recitado em voz alta pra você entender melhor, assim, a musicalidade dele, pra você entender até os aspectos mais cômicos do poema, não recomendaria ler uma leitura baixa, em voz baixa desse poema, ele tem aquela construção clássica do Mayakovsky, aliás, a Letícia diz aqui no pós-fácil que esse poema que ele resume muito dos aspectos estilísticos da construção dos poemas do Mayakovsky, então, é muito bom pra conhecer também a obra dele, embora eu preciso dizer que não seja uma obra tão fácil do ponto de vista do entendimento, do esclarecimento, como são outros poemas do Mayakovsky, inclusive aqueles lá que estão bem, mais ou menos, traduzidos lá pelos irmãos Campos. Mas, principalmente, é uma obra, assim, o objeto livro, assim, esse livro que a 34 lançou, é uma obra muito completa, é uma aula sobre Mayakovsky, é uma grande homenagem a um cara que foi muito importante pra toda uma geração de pessoas, aqui no final, inclusive, esse prólogo, né, sei lá, esse final do poema, ele tem uma parte que chama Amor, que foi musicado pelo Caetano Veloso, né, enfim, tem a música Amor, enfim, que vocês podem conferir, sei lá, no YouTube. Então, assim, ele foi muito importante pra muita gente, né, pra muita, muita gente, pra essa galera que flertou com os ideais socialistas na época da União Soviética, na época que a coisa tava pegando fogo, enfim, e também com a galera das vanguardas artísticas aqui no Brasil, os próprios irmãos Campos entre eles. Então, é isso. Não tem muito mais pra falar sobre isso, assim, além de dar um panorama pra vocês sobre isso aqui, recomendo, pra um entendimento mais detalhado, o texto de apoio da Letícia. E tem um outro livro que fala das estéticas vanguardistas russas, cujo nome eu me esqueci, mas eu vou colocar um nome aqui assim, que eu me lembrar, que também é muito bom pra entender certos momentos da vida do Mayakovsky, até porque a poesia e a vida do Mayakovsky sempre foram dois aspectos que estavam sempre juntos, assim, ele nunca foi descolado do que ele tava vivendo na época. Então, sempre legal. Beleza. Por incrível que pareça, foi a nossa primeira resenha do Mayakovsky na história do Livrado. Nunca fiz isso. Gosto. Mais antes tarde do que mais tarde. Tá aqui o livro, tá aqui o bicho, como já dizia aqui nesse programa de pesca, né? Tá aqui o bicho. Se inscreva no canal, dá um jóia, deixe seu like, né? Deixe seu like, dá um jóia, mesma coisa. Comenta aí e vamos falar de Mayakovsky, beleza? Um abraço, galera. Tchau! Tchau!